Pode ser beijinho Pode ser beijão Eu quero ser a dona do seu coração Demora ou pode colar em mim Há muito tempo eu não senti assim É uma coisa louca quando beija minha boca Me leva toda pra você Eu já não tô mais na terra Eu vou pra outra dimensão Eu flutuo, eu navego, eu te amo, eu me entrego Me dá beijinho, beijão Pode ser beijinho, pode ser beijão Faz o meu corpo entrar em opção Pode ser beijinho, pode ser beijão Eu quero ser a dona do seu coração Demora ou pode colar em mim Há muito tempo eu não senti assim É uma coisa louca quando beija minha boca Me leva toda pra você Me leva toda pra você Eu já não tô mais na terra Eu vou pra outra dimensão Eu flutuo, eu navego, eu te amo, eu me entrego Me dá beijinho, beijão Não posso ser beijinho Posso ser beijinho Faz o meu corpo entrar em opção Pode ser beijinho, pode ser beijão Eu quero ser a dona do seu coração Posso ser beijinho, posso ser beijão Faz o meu corpo entrar em opção Pode ser beijinho, pode ser beijão Eu quero ser a dona do seu coração Eu quero ser a dona do seu coração Nerivan Silva, só sucesso! E eu aqui, somente enfeitando a cama Você apagou a chama, congelou o meu coração de mulher Você foi sacana, cansei, cansei de ser usada, enganada Me larga, me larga, pelo amor de Deus, toque Cale a boca, não me diz mais nada Cale a boca, cale a boca, cale a boca Tô vestindo a minha roupa, tô pegando a minha bolsa Tô caindo fora, fui Cale a boca, cale a boca, cale a boca Nem mata, nem louca Eu não quero ser a outra Fui! Música separa cada vez mais sucesso E eu aqui, somente enfeitando a cama Você apagou a chama, congelou o meu coração de mulher Você foi sacana, cansei, cansei de ser usada, enganada Me larga, me larga, pelo amor de Deus, toque Cale a sua boca, não me diz mais nada Cale a boca, cale a boca, cale a boca Tô vestindo a minha roupa, tô pegando a minha bolsa Tô caindo fora, fui Cale a boca, cale a boca, cale a boca Nem mata, nem louca Eu não quero ser a outra Beleza, tá aí Aline Tagino, tudo bom? Tudo bem, tudo bem? Eu agora fiquei curioso pra perguntar pra você Aline Tagino, você tem alguma coisa a ver com o Tagino Aquele que gravou Esperando na Janela ou não? É nosso primo, né? Tudo parente É primo mesmo? Sim, sim Então, eu lembrei e identifiquei por aí Porque o Tagino já gravou o meu programa Que é compositor daquela música que o Gilberto Gil gravou Esperando na Janela, não é isso? Isso, exatamente É, porque eu tava curioso quando eu vim aqui, não é? E você é de moda em Jundiaí, é isso? Sim, nasci em Jundiaí e moda em Jundiaí até hoje Esse é o primeiro CD seu? Primeiro CD solo Primeiro CD solo Você passa e já cantava com você? Já, já tive uma dupla que se chamava Alisson e Aline Como é que era o nome da dupla? Alisson e Aline Ah, e agora você tá solo Agora é solo, Aline Tagino Legal, e você é acompanhada com o Jair Pronto, tá acompanhada, viu? Sim, minha produtora Cleber Como é o nome dele? Cleber Cleber também, Cleber e Jair Tá bem acompanhado, viu? Tá bem acompanhado Já cantou no Prainha, já não, Jair? Sim, sim, comecei lá, né, Jair? É bom demais lá, né? Comecei lá É, Jair, vem cá, Jair, vem cá Vem cá, Jair Jair é um amigo, um parceiro nosso É um irmão, né? Eu passo o Natal na casa dele Pra dar de prejuízo pra ele Vamos aplaudir Jair do Jair é mais conhecido Como Jair do Eucalíptico, né? É o Eucalíptico, tradição na Roberto Kendi Que agora é a Avenida Trântica Agora o Prainha tá show de bola Que é aquilo, Jair Ah, o Prainha tá maravilhoso Foi feita uma reforma e uma divisão Tem a parte de restaurante e a parte de balada Tá excelente, ficou muito bom Vale a pena ir conhecer lá As pessoas que não sabem que tá falando de Prainha Prainha fica em Interlagos, na Zona Sul Na beira da Represa Guarapiranga É a Avenida Atlântica 4.000 Ou pode dar uma olhada no site também Prainha, restaurante prainha.com.br E é todos os dias, né? Mesmo na terça, é folga na terça ou não? Não, só temos folga de segunda-feira Abre de terça a domingo, direto Já que foi lá, adorou, né? É muito ambiente gostoso, tem música Na Avenida Atlântica, conhecida Avenida Roberto Kennedy, número 4.000 Eu aconselho, pode ir É um ambiente realmente Não é uma casa de show É um ambiente familiar com show Música ao vivo, muito legal, né, Jair? É isso, boa comida, boa música E bons amigos lá Tem bastante gente, crianças, parquinho É bem divertido E uma represa maravilhosa Uma vista de São Paulo que pouca gente conhece Muito bom E o site, qual que é? Pode entrar no Praia Bar É Praia Bar SP É a entrada na praia Vê a represa, vê tudo lá É bem legal Maravilha Ó, e vocês tem que vir fazer O nosso convidado aqui, viu? Tá bom? Estão todos convidados lá Pra ir lá, fazer a frequência com a gente, tá? Em breve a gente tem alguma Programação nova aqui O Nelivan vai estar trabalhando com a gente Um dia especial Misturado, que é sertanejo de forró, né, Nelivan? Plano do programa GFES Nós leva forró e sertanejo Vamos lá, vamos arrochar lá Muito legal pra toda a galera Quer deixar algum telefone? Pode ligar lá no Praia Fazer sua reserva 5669-1658 Interlagos Na beira da represa Guarapiranga Não esqueça Tá? Estamos lá de terça a domingo Todos os dias Abre às quatro da tarde Maravilha E a menina Tá lá, tá Canta muito, hein? Olha, falar de Aline É brincadeira Ela conhecia Ela não tem muito tempo Ela e o marido dela Cantam lá com a gente Ela canta lá É muito boa Olha, é uma menina que vai estourar Tem muita boa vontade É nova, é bonita Canta bem Entendeu? E é muito cabeça Isso que é importante São pessoas hoje de responsabilidade com a música brasileira E ela tem tudo isso Então vai ser um grande sucesso nesse país Maravilha Obrigado Vamos aplaudir Jair Do Eucalibre Meu irmão Meu parceiro Meu amigo Tamo junto, Jair Misturado, viu? Qualquer dia nós vamos com a turma do programa Matar o resto das galinhas que sobrou lá na fazenda, viu? Não, mano Você vai estar viva Fica tranquilo Você não vai não Fica tranquilo, viu? Quer deixar algum contato pra show? Deixo, deixo sim É 011, tá bom? 97511 1729 Falar com o Clever Meu produtor, meu empresário Repetindo 011 97511 1729 Maravilha E tem o site também www.alinitargino.com.br Aline com dois L Lembrando sempre Tem redes sociais, tudo bem O programa está sempre de portas abertas, tá bom? Obrigada, Nerivão Sucesso, tá bom? Obrigada Vamos aplaudir Aline Targino no Festa Popular Ó